E aí, pessoal do TV VIP, SP Teatro, tudo bem? O meu nome é Oscar Filho, eu tô aqui pra divulgar, não é uma peça de teatro, mas é um stand-up, um meu show solo de stand-up, que já tá há 11 anos em cartaz. Chama Putz Grill, todos os sábados, às 11 horas da noite, lá no Teatro Morumbi Shopping. Você imagina que mais de 1 milhão de pessoas já foram assistir também, 11 anos? É só fazer as contas, é muita gente. Você já viu? Você conhece? Você já ouviu falar? Se você não ouviu, você precisa ir, pra você saber. Você me ajudar na divulgação, falar pras pessoas, pra continuar mantendo o teatro cheio, porque, eu posso dizer, é sucesso a esses 11 anos. Sempre ininterruptos, eu nunca parei. Então, eu só vou parar quando você que estiver assistindo for, tá bom? Então, você me fala, ah, eu vi lá, daí eu paro de fazer, tá bom? Combinado? E no final a gente pode tirar uma selfie.